E aí, pessoal, tudo bem? Como você está hoje? Você está bem? Eu espero que isso. Nós vamos começar a nossa aula de inglês com preposições, ok? Again. And basic exercises. Exercícios básicos aqui que nós vamos ver de preposições. Nós estamos vendo preposições desde a aula número 1. Nós já estamos na aula 3 do terceiro bimestre. E aqui a gente vai fazer uma espécie de revisão a partir dos exercícios que nós iremos fazer, ok? Isso aqui é bom para você treinar um pouquinho mais a parte do seu conhecimento, né? Daquilo que você entende, daquilo que você entendeu do conteúdo. Isso aqui eu penso que vai ser muito bom para você, ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver algumas questões de preposição. Então eu vou utilizar exercícios, né? Questões de exercícios aí de vestibular, exercícios que você encontra em livros didáticos também. O livro de vocês tem vários exercícios, né? A gente já começou a fazer no encontro online e presencial, né? Que nós tivemos. E agora nós vamos, né? Vamos prosseguir aqui com alguns exercícios. Primeiro aqui, ó. Sublinha a correta preposição. Então você tem cinco aqui sentenças. Sendo que, entre parênteses, você repara aqui, você tem duas preposições. Qual dessas duas preposições seriam corretas para completar uma frase? Para completar essa frase aqui, no caso. Qual dessas duas aqui? Você tem, entre parênteses, duas preposições. Aí que você achar que é correto, você tem que sublinhar. Você tem que passar uma linha embaixo, ok? Então vamos lá. Sublinha a correta preposição. Our parents protected us. Nossos pais nos protegeram. Tá no passado, né? Protected us. From the danger ou of the danger? Isso aqui é importante. Nossos pais nos protegeram. E of tem sentido também de de, do, né? E from tem o sentido de de, mas da origem, né? De algo que você, que vem de algum lugar, de alguma coisa, né? E aqui vamos lá. I learned. I learned. Tá aqui no caso passado, né? By ou about. By seria por. E about, acerca. Então essa aqui vai ser mais fácil. The horses. Horses. Aqui seriam cavalos, né? Was she invited. Was she invited. Isso aqui é no passado, tá? Was é o verbo de vir no passado. Invited off or to the party. Ela foi convidada. Aí no caso off. Ou to the party. She impressed it on or at silk screen. Tá? She impressed it on or at silk screen. Tá? Em letra E. This avenue was named from or after my grandmother. Essa avenida foi nomeada from, né? De ou after. Aqui o after tem o sentido depois, né? O segundo. De acordo. My grandmother. Tá? Então você tem aqui essas preposições. Essas frases. Qual seria a preposição adequada para completar? Eu vou completar aqui, vou completar a letra A, B e C e A, D e A, E. Eu vou falar apenas na próxima aula que eu quero ver, vou conversar com vocês, né? Vou ver se vocês estão assistindo a aula direitinho e vou ver qual seria a preposição adequada que vocês escolheram aqui. Tá bom? Então vamos lá. Sublinha correta a preposição. From our parents protected us, I from or of the danger. Aqui no caso é from the danger. From. Do perigo, mas no sentido da origem do perigo, né? De onde o perigo vinha. Então aqui seria our parents protected us from the danger. From the danger. I learned, I learned, I by or about the horses. About, tá? É uma preposição que não sei se você tem no livro também, porque o livro de vocês ele lida com preposições diferentes. Mas about significa acerca. Acerca. Acerca junto, tá? Com relação. About the horses. Tá? Então eu aprendi acerca dos cavalos. E aqui. Was she invited off or to the party? Né? Aqui no caso é to the party. O to aqui tem o sentido de para. Ok? Então nós temos aqui algumas preposições. From você já sabe, que você aprendeu nacionalidades. Aqui você tem o by ou about. About significa com relação. E o by significa por. Tá? E aqui no caso off seria do ou da, né? E o to seria para, mas para no sentido de indireção a alguma coisa. Então a was she invited? To the party. Tá? Então seria to aqui. E aqui você tem aquele caso de on e at. E aqui você vai ter que saber o correto uso do at. O on e o at, né? Então você vai ter que aqui traduzir. Mais ou menos, se for possível, você vai ter que investigar se isso aqui é um lugar. Se é um endereço. Né? Se é algum objeto, alguma coisa. Tá? A she impressed it. Tá? Ela impressionou, né? Digamos assim. Ela impressionou os silk screen. O que seria silk screen? Você vai ter que pesquisar e aí você vai conseguir saber o que é on. Qual utilização e at. Lembrando que on tem vários significados além do básico, né? Que nós já vimos. Tem que ficar aí no na, dando a ideia de em cima, na superfície. Mas ele pode ser utilizado em outros contextos, né? Isso aí nós vimos. E o at é utilizado para endereços, locais, localização. É utilizado para noite, né? Quando você falar night, at night. Ok? E a letra E aqui é This avenue was named from or after my grandmother. Sabe que aquela avenida foi nomeada. E from, você já sabe o que é. E after é significa depois, mas pode ter um outro significado. Então eu quero que você pesquise aí qual dessas, a D e a E, qual seria uma adequada. Tá bom? Depois a gente, eu faço a correção. Complete the sentence. Você vai completar a frase aqui. Nick lives, tracinho, a farm. Nick mora, tracinho, uma fazenda. But I live, mas eu moro, tracinho, Goiânia. And most part of my relatives live. E a maior parte dos meus parentes vive, tracinho. As small village near Annapolis. Como uma pequena vila próxima de Annapolis. Então vamos lá. Olha só. Aqui, você vai ter que realmente entender o uso do on, do in, on e do at. É uma questão meio complexa. Mas aqui, e quando eu me lembro, quando eu vi uma questão pare, bem pare, muito parecida com essa, acho que foi até adaptada a dessa aí, ou essa foi adaptada a dessa outra questão que eu vi. E eu fiquei assim meio, porque é um uso, eu tive que me lembrar algumas coisas, ver outros usos das preposições in, on e at. Então, olha só. Nessa aqui, quando você vê aqui Nick lives, tracinho, uma farm, uma fazenda, você tem que pensar na fazenda como um espaço bem grande. E aí, nesse caso aí, uma fazenda, ela tem um campo, né? Então, quando a pessoa diz on a farm, quando se tem essa expressão de campo, de algo, vamos dizer assim, plano, você tem que utilizar o on. Então, aqui seria Nick lives on a farm, but I live in Goiânia. Lembra que quando é pra cidade, quando é pra um estado, pra uma cidade, nós utilizamos o in, tá? Então, aqui, no caso, seria but I live in Goiânia. Vamos dizer que você não soubesse nem essa, nem essa aqui. Mas se você sabe isso aqui, I live, eu moro em Goiânia, que é um estado, então aqui teria que ser o in, né? No meio aqui, ó. Então, seria um desses dois já, ó. Você já saberia qual seria, né? Se mataria a charada por aqui, ó. In e in. Os outros tem tudo at, não seria at aqui. Então, é a letra D ou a letra E. Nesse caso aqui, vamos lá. Aqui não pode ser na letra D in a farm, né? Quase, muito convincente aqui também. Só que aqui eu tô dando tipo um endereço, né? Você tá vendo aqui, as small villages near Annapolis. Então, você vê que, na verdade, eu acho que até não é E, essa aqui é E, tá? Artigo indefinido. A small village at a small village near Annapolis. Então, aqui não pode ser in, tá? Então, o correto aqui seria on, a farm. Então, aqui é um local mais aberto. But I live in Goiânia and most parts of my relatives live at a small village near Annapolis. Isso aqui seria at, tá? Não seria s, seria at. Então, aqui seria on, in e at. Ok? On, in e at. On, que dá a ideia de uma fase. Quando você tem uma espécie de campo, quando tem alguma coisa nesse sentido, é on, tá? Porque você vai estar de uma, assim, na superfície. O in, está no local mais, por exemplo, uma cidade, um estado, nós utilizamos in. E o at, no caso aí, porque ele está dando uma espécie de endereço, né? Então, a gente vai utilizar o at. Então, a correta seria a letra E, on, in e at. E aqui, novamente, né? Complete com in, on ou at. Complete com in, no, na, nas três formas. In, on e at. Lembrando que o in dá a ideia de dentro. O on dá a ideia de algo que está em cima. E o at dá a ideia de endereço ou localização. Então, vai, vamos lá. They are going to meet me Saturday. Saturday é dia da semana. Então, você já sabe que qual seria a preposição usar aqui, quando a gente utiliza para dias da semana. Tracinho. At a quarter past nine. Aqui ele está dando esse tipo de frase aqui. Claro que quando você vai... Eu estou pegando alguns exemplos até mais difíceis. Mas na prova vai ser um pouco mais fácil, tá? Até porque você está no sexto ano. Então, olha só. A quarter past nine seria uma espécie de horário, tá? Na verdade, é uma forma de dizer as horas. Então, quando você tem a ideia de horário, lembra que eu falei na aula de número dois? Qual é a preposição que nós utilizamos para falar do tempo, do horário? Então, você tem Saturday aqui, que é dia da semana. Então, aqui no caso, seria they are going to meet me on Saturday at a quarter past nine. Tá? A quarter past nine. Então, aqui seria o horário que seria... Ah, não, agora eu acho que quarter past seria... Enfim. Mas aqui, ou seja, o importante é on e aqui at. Ok? On e at. Ok? Porque aqui está dando horário, tá? Claro que uma questão para vocês, a gente vai utilizar mais a forma um pouquinho mais simples, né? De falar os horários. Ok? Falar o'clock, enfim. Aqui, letra B. Julia went to Paris, September 2003. Você tem aqui o mês, tá? E aqui você tem o ano, 2003. Então, quando você tem o mês aqui sozinho, qual é a preposição que você utiliza? Tá? E aqui você tem 2003, tá? Que é o ano. Para o ano, qual é a preposição que nós utilizamos? Isso aqui é um pouquinho mais fácil, mas é importante dizer que quando tem o mês sozinho e quando tem o mês com data, são duas preposições diferentes, ok? São duas preposições diferentes. Mas qual é a preposição que nós utilizamos para ano e a que nós utilizamos para mês? Tá? Sem a data específica, sem o dia específico, tá? Qual seria, no caso, a preposição adequada? Vou deixar isso aqui para você fazer também. Dá uma olhadinha na segunda aula. Vamos lá. Letra C. The morning. Opa! The morning. De manhã. Lembra que para dia da semana, nós utilizamos o homem, correto? Mas para partes do dia, nós utilizamos qual preposição? Isso aqui é importante também. I usually have five classes. Eu normalmente tenho cinco aulas. The afternoon. Or morning. Afternoons. Tá? Tarde. I always do my homework. Eu sempre faço meu dever de casa. And, tracinho, night. I watch movies. I watch movies. Tá? Então, olha só. The morning. Afternoons. E night. Então, aqui, quando a gente utiliza para partes do dia, nós vamos falar in. Tá? Nós utilizamos in para parte do dia. Amanhã, tarde e noite só se foi in. Tá? Então, aqui seria in the morning. De manhã. I usually have five classes. Normalmente, eu tenho cinco aulas. In the afternoon. Na tarde. Durante as tardes. I always do my homework. Eu sempre faço meu exercício. And, o night. Quando é night, nós não utilizamos o in. Nós utilizamos o at. Então, aqui seria at night. I watch movies. E, à noite, eu assisto filmes. Tá? Assisto filmes. Então, aqui seria in, in e at. He'll be here. Ele estará aqui. Isso aqui está no futuro. Vocês só vão ver isso no nono ano. Mas, aí, vai dar para entender aqui a preposição. A few minutes. A few minutes. Ele estará aqui. In a few minutes. Em alguns minutos. Aqui seria dentro de alguns minutos. Então, a ideia aqui seria in, a few minutes. Daqui a uns poucos minutos. Letra E. The party will be. A festa será, tracinho nine. Está dando o horário aqui. A festa será às nove. Mas, qual seria a preposição que nós utilizamos para o horário? The morning. Opa. August. Opa. Aqui tem o mês com a data. Aqui eu já vou te dizer que é at. Aqui eu vou te dizer que é on. In. Perdão. Por causa aqui é de manhã. Parte do dia. Então, aqui. The party will be at nine. A festa será às nove. In the morning. De manhã. Ou seja, seria às nove da manhã. E aqui, August 20th. Então, 20 de agosto. Como tem o mês e a data, a preposição é diferente. Dá uma olhadinha antes que você vai saber qual é. Ok? Bom, gente. Isso aqui foi um exercício prático, né? Para a gente treinar um pouquinho. Para a gente rever. Eu dificultei um pouco. As questões vão ser mais fáceis. Mas, uma dica. Para você entender a preposição. Talvez você tenha que ver qual é a palavra que vem depois. Tá? Por exemplo, aqui na letra A, você tem Saturday, September. Ou seja, você tem que lembrar quais as preposições que você utiliza com o dia da semana, partes do dia, dia da semana, horários. E o in on yet, eles são utilizados para isso. Além do seu significado básico. Ok? Então, por hoje é só. Thank you very much. See you next time. E as questões aqui que eu não respondi, tente fazer. E a gente vê na próxima aula. Forte abraço. Tchau.